Olá pessoal, estamos aqui na praia do Amigão de Acaraípe, Serra Espírito Santo, brigaram hoje cedo, falando que tinha uma baleia jubarca encalhada, chegamos aqui no local, realmente tinha uma baleia jubarca encalhada, aproximadamente uns 12 metros, essa já é a segunda aqui na Serra, e a equipe do Instituto Orta já posicionada, o Prefeitura Municipal da Serra, a equipe está vindo aqui para o local para dar início ao trabalho, para poder fazer a retirada da carcaça da Serra Maria Jubarca, aqui na Praia do Acaraípe. . . . . . . . . . Vamos lá. 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 Continuamos monitorando a carcaça da Baleia Gilbarte. A maré encheu. Já movimentou a carcaça em sentido norte. A mais ou menos 1km Ela se encontrava lá embaixo Como a maré encheu Vem arrastando Já está mais ou menos 1km Sentido norte A mais ou menos 1km 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 A mais ou menos 1km